Música Amo o que faço, sou apaixonado pelo que faço. Viajo de 3 a 4 vezes para o exterior, Paris, Londres, Milão e Nova York, onde a gente busca trazer o melhor para a nossa cliente em técnica e tecnologia. Música Sou formado em visagista com o Clô de Julliard em Paris. E o que é esse trabalho de visagista? É um trabalho diferenciado. Como? Diagnosticando o cabelo, a textura, o caimento. Depois de muita conversa com a cliente, a possibilidade de desenvolver um trabalho onde a satisfação é plena, deixando a mulher mais bonita e feliz. E acima de tudo, com o cabelo prático para que ela mesma consiga cuidar, secar com facilidade. Me interessei por fazer parte dessa equipe, por apostarmos sempre em muita educação e tecnologia. O diferencial da casa faz com que o cliente esteja sempre próximo ao atendimento em excelência nesses dois pontos. Música Em nosso espaço Cláudio Souza Estúdio, nós oferecemos vários serviços, como por exemplo, cabelo, maquiagem, depilação, manicure, pedicure, leisoterapia, dia da noiva, entre outros. E tudo isso oferecido com grandes profissionais qualificados. Música Vale enfatizar que também trabalhamos com unha de gel e com a infraestrutura, desde Manobrista a Copeiros. Venha conhecer as nossas unidades Tel de Souza Estúdio, sinônimo de tradição e qualidade. Música 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 Música